Hoje eu venho aqui para celebrar a parceria da APEP com a UFV, uma parceria de pesquisa com o intuito de desenvolver todo o conhecimento da cultura da cannabis em ambientes tropicais. Nós temos um cultivo orgânico, temos um cultivo de controle biológico e atendemos a 8 mil pacientes, crescendo, todo dia crescendo mais. E essas plantas, quando a gente adiciona um manejo específico, um manejo correto, quando a gente estuda um tipo de adubação e com a ajuda de professores e alunos interessados nisso, a gente tem a possibilidade de trazer mais pessoas para perto, de produzir um óleo de melhor qualidade. E esse é o intuito de todas as parcerias que a APEP tem, cuidar das pessoas e trazer uma medicina melhor, efetiva, com boa qualidade e plantas com boa produtividade. É isso, eu queria agradecer a APEP e agradecer ao UFV pela possibilidade de estar trabalhando junto, de somar nessa parte e nesse cuidado com todos os brasileiros que estão junto com a gente. Obrigado. Obrigado.